Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo sobre Icarus Online E se você não for inscrito no canal, peço que você inscreva-se E que você também me siga lá no facebook.com.br o Gudu Oficial Curta minha página lá e também me siga aí no Instagram, tá? Minhas redes sociais estão aqui na descrição deste vídeo E só lembrando que esse daqui é um vídeo que eu, vocês já leram o título aí Eu consegui resolver dessa forma e praticamente 90% dos players que foram convocados Conseguiram resolver dessa maneira o problema aí Vocês vão estar vendo na telinha, deixa eu achar só a imagem aqui, tá bom? A imagem é esta daqui, ó Que é o aviso Você entra no Icarus Online Depois que você baixou ele no dia anterior Ele dá a falha ao obter confirmação Como é que a gente acabou resolvendo, galera? Bom, você vai ter que entrar no seu e-mail Ou se você já tiver esse link aqui que é único Mas eu tô fazendo pelo e-mail, vou lá, clico no e-mail e venho pra cá Mas hoje eu só atualizei esse link aqui Então tá funcionando Cliquei em baixar Baixei de novo o launcher do Icarus Online E executei como administrador Botão direito, executar como administrador E ele instalou na pastinha aqui Deixa eu achar aqui a minha pasta Eu criei uma pasta aqui diferente Chamada Jogos Icarus Online E eu acabo de instalar ele aqui de novo Por que que eu estou fazendo isso? Porque o Icarus Online, cara, tem alguma coisa extremamente bugada Mesmo que a data de modificação aqui, ó Hoje é dia 28 de maio de 2019 Eu instalei mais ou menos ali perto de uma hora e 35 E aí eu falei, pô, deu certo, eu entro no jogo Já vamos fazer aqui, ó Entro no jogo Eu vou aqui no único servidor que tem Entro E o jogo carrega Eu só peço desculpa Por conta do Esse áudio gigante Só estando dado a decrição do personagem Eu acabei criando um maquinho ontem Veio que entra no desespero Já tentei deixar aqui opções de jogo Pro som Ficar menor Principalmente com relação a algumas coisas aqui Do ambiente Mas eu não consegui ainda regular Eu uso o headset um pouco maior Mas se a música tiver ficado muito alta pra vocês Eu peço desculpa Vou confirmar aqui O game mudou a ser a pressa reiniciar o jogo Beleza, não tem problema Porque eu coloquei o modo Eu fui mexendo no negócio do DirectX E coloquei em um modo Como é que eu posso explicar pra vocês Um modo de somente a leitura Por questão de FPS e tudo mais O FPS pra mim É meio que mais importante Na questão do jogo De mostrar FPS Mas não tem O ping ainda pra mostrar pra vocês Mas isso não veio ao caso Ou seja, o jogo aqui entrou Funcionou Eu não consigo Logar no game Corretamente Não vejo distinção No momento aqui Nenhuma distinção Então pra mim Funciona normal Outras coisas aqui Com relação ao gráfico Não sei onde é que tá O FPS tá travado Exibir FPS Qualidade é isso Daqui tudo eu vou Acabar mexendo Depois Daqui a pouco É o único método Pra mim Mostrar o FPS Talvez Bem talvez Você esteja vendo aqui No canto Do Do personagem aqui Então assim O jogo funcionou É chato Você precisar Ficar fazendo isso Sempre Gente É muito chato Você ter que ficar Baixando o launcher Instalando o launcher Baixando o launcher Assim Tem alguma outra coisa Que você possa fazer Olha Infelizmente Não tem Sério Infelizmente Não tem Infelizmente não Uma coisa aqui Que acontece Podem ver Com o tamanho do jogo Aqui Vou até Pra ver assim Eu uso um SSD E pra mim Na minha máquina O jogo Tá ocupando aí Um tamanho De 16 GB Porém Contudo Entretanto É Eu Tenho Um arquivo No bibliotecas Aqui Só que eu modifiquei Mas você pode Estar verificando O seu bibliotecas Aí você vai clicar Em documentos Provavelmente Você não mexe Nessas coisas Como eu alterei O meu documentos É Diretamente No meu backup É diferente Então ele cria Uma pasta Chamada Icarus Então assim Além de você ter que ter Um pouquinho De espaço No teu HD Você tem que ter Um espaço Onde você instalou O jogo Porque ele realmente Acaba usando Algumas questões Aqui que eu não Entendi muito Mas é bem tranquilo Que é né Das configurações Do Como se fosse Um data Do Configs Do Icarus Online Fora isso galera Infelizmente Eu não sei mais Como consertar Porque 90% Das pessoas Que estão Com esse erro Acabam consertando Dessa Maneira E outras Pessoas Falar Eu coloquei O número De telefone Na minha Conta Da Game Flix É Eu Não precisei Colocar isso Outras pessoas Não colocaram E a não ser Que você tenha Certeza Que você vai Usar Essa conta Para sempre Cara Autenticação Por celular E colocar O número De ativação Do celular É muito Ruim É horrível Horrível Eu tenho que Falar para vocês Que na minha Cabeça Não faz sentido Nenhum Desculpa Se você gosta De usar Esse tipo De situação Mas Para mim Sinto muito Não funciona Desculpa Eu não sei Se vocês Colocaram Vocês falam Ah eu já fiz Isso Também não deu certo Entendeu Então assim Não tenho Como passar De longas Ou mais Orientações Para vocês Quanto É isso Esse arquivo Que eu deixei Em modo Somente leitura Porque Arquivos Que mexe Com algumas Opções Ali Para não Para não Voltar São os gráficos Aqui são as opções Mas eu vou estar Mexendo depois Em game Talvez As opções De jogo Para mexer Na questão Gráfica Aqui Se é que eu vou Ter que ficar Mexendo Aqui nisso Sempre A minha ideia Não é Mexer nisso Sempre É deixar De uma maneira Não full Mas meio que Alto Deixar um pouquinho Mais alto Para ver O que vai Acontecer E talvez Salvar E se eu perceber Que não ficou Salvo Então Eu acabo Editando Aquele arquivo Lá das configurações De novo Tirando No modo De leitura Mas eu queria Falar para vocês Assim Sinto muito Boa sorte Para vocês Que estão Baixando O vídeo O launcher Instalando Na mesma pasta E o launcher Acaba travando Ou não Aqui Acabou Funcionando Não sei Se pode ser Uma questão Do cache De memória De vocês Não é uma questão Talvez De formatação De máquina Algumas pessoas Esperaram Nessa tela Deu falha Obter Confirmação Aí o rapaz Também chegou E falou assim Eu vou Esperar Nessa tela Então você pode Também Talvez Deixar parado Nessa tela De falha Não mexe em nada Não clica Não mexe em nada Espera Seis minutos No máximo É chato É horrível Aí fala Cara não funcionou Vou lá Baixo o launcher Instalo o launcher Na mesma pasta Que está o Icarus Online Porque ele não vem Setando a pasta Se você mudou O caminho Ele não vem Tem gente que também Desinstalou o Icarus Online Passou o Ccleaner Para limpar os registros E também Funcionou E outros Também fizeram isso E não Funciona Então infelizmente Eu não tenho muito O que recomendar Para vocês A não ser ficar Desliguei o computador Liguei o computador Tem que instalar O launcher de novo Se o Icarus Online Não abrir Pois é Se para você Funcionou esse método Vai ter que fazer isso Mas eu estou Ficar desinstalando Instalando Aqui demora 3 dias Para fazer Agora o jogo Não abre Porque quando o launcher Abre Infelizmente Acontece isso E uma coisa Que eu setei Aqui no meu launcher Eu vim aqui Em propriedades Vim aqui Na parte de Compatibilidade Com o meu Windows 10 E aqui Executar Esse programa Como administrador Então também Você está aí Você clica aqui Em aplicar Ok E pronto Tenta ver Se talvez Isso daí Funcione Para vocês É uma certeza Que É uma coisa Que como o jogo Está bugado Talvez não funcione Ah mas você está Passando de Pode funcionar Pode não funcionar Outra situação Também Que vocês podem Estar tentando Mas daí Já é uma coisa Que eu Como eu não fiz Aqui ainda É vocês entrarem Onde vocês Instalarem Onde vocês Instalaram o game Você procura Lá a pasta Geralmente Fica no C Gameflip Ikeros Online Fica lá no C Arquivos de programa Às vezes eu tenho Arquivos de programas X86 Aí você dá uma olhada Aqui se tem uma Pastinha da Gameflip Eu personalizo A minha pasta Pode estar no arquivo De programas Normal Pode estar aqui Com o Ikeros Online Gameflip Cara Dá um jeito De você descobrir Onde você instalou O jogo Isso é um problema seu O meu está instalado Numa pasta No HD separado Que é um SSD Aqui Ikeros Online E aqui Quando você entra Na pasta Você tem aqui O launcher Você tem o launcher Você tem o launcher Start E você tem o Ikeros Start Você tem 3 arquivos Tenta ver se você consegue Abrir Direto pelo Ikeros Start Talvez não funcione Entendeu Veja se ele não abre Pelo Ikeros Launcher Start Talvez não funcione Eu não testei isso daqui Mas são dicas Tá bom São dicas que talvez Bem Bem Talvez Funcione Ou não Tá Infelizmente Infelizmente Ou não Outra citação Que eu não queria Passar pra vocês É com relação E possivelmente Vocês Talvez Fizerem Ou fazerem Ou deixarem Feito Né A Nossa Aqui ficou Um negócio de Confirmação Por que Ficou isso Ah tá Desculpa É que como o jogo Não tá ali Ficou um negócio Do Chrome Super ruim Nisso Sinto muito Sinto muito Ai que droga Ficou aí Deve ter prejudicado Quem tava Assistindo Aqui O negócio Tá Desculpa Porque era pra ter Selecionado essa tela Selecionei a tela Correta Correta Mas acho que vocês Conseguiram ver Mais ou menos Entender pelo Texto aí Também tem Uma coisa Na parte de Configurações De rede De vocês Vocês podem abrir Tentar Fazer alguma coisa Assim Eu não sei Se o meu Deu esse tipo De problema Ou está dando Esse tipo De problema Por conta De que as vezes Você mexeu No teu DNS Entendeu Infelizmente Acontece Acontece De você ter Mexido No seu DNS Do IPv6 Eu mexi Eu coloquei Um DNS Aqui diferente Só no IPv6 No IPv4 Eu não mexi Eu coloquei Esse DNS Aqui Há um tempo Antigo Porque falaram Ah coloca lá Do Icarus Talvez Precise Desse DNS Você pode Estar colocando Ou tirando Esse DNS Você vai ter que ir Lá nas suas Configurações De rede Eu uso Windows 10 Aqui Então geralmente Eu venho na central De rede E compartilhamento Nessa central De rede Daí aqui tem O Ethernet Aí você vem Aqui em propriedades Aí aqui É a propriedade Da sua rede As vezes você está Pelo Wi-Fi Daí não adianta Aí vem aqui Protocolo TCP Tira esse DNS Mas assim Copia ele antes E coloca no bloco De notas E você pode Tentar deixar Obter DNS Automaticamente Eu estou usando Esse daqui Que é um DNS Do IPv6 Tá Que se não me engano Esse daqui É do Google Tá Então é um DNS Do IPv6 Para o Google Que alguém Em algum momento Do Icarus Ou do Rider Icarus Lá da Steam Fala Coloca isso Que talvez funcione Para arrumar a rota Então assim É muita coisa E está no beta test E tem muito bug Para resolver Então assim No momento É isso que eu posso Dar para vocês Às vezes Ah desliga E liga o modem Uma única coisa Que eu acho Que vocês não Podem Não devem fazer É tipo Ah vou formatar Meu computador Não façam isso Senão realmente Vai dar Um problema maior Tá E desculpa aí Para quem não viu Ali A tela É Eu mostrei aqui Algumas coisas Aqui na pasta Do jogo Para você tentar Executar o Icarus Online pelo Icarus Start Pelo Icarus Launcher Start É Se você não viu A imagem É essa daqui A falha De obter A confirmação Se você está Com esse tipo De erro É Aqui na pasta De users Aqui é só uma questão Gráfica Que talvez Eu vou fechar E vou abrir Para ver se ele salvou As configurações Eu vou dar uma mexida Aqui na No geral Aqui está em alto Então as pré-definações Eu acredito Que eu não vou mexer Em nada Vou deixar Do jeito que O game fez Aqui Eu não sei Que caia muito Nessa questão Da FPS Mas eu acredito E eu creio Que Que vai dar tudo certo Que não vai dar ruim Em nada É E acho que é isso Talvez só alguma coisa Que eu mexa Seja na escala Da EU Aqui Talvez Vou mexer Para aumentar Mas isso daqui É coisa minha Dentro do jogo A gente já vai jogar Vou fazer uma live stream Só para isso E Enfim Vou mostrar a mensagem Ah tá Por que que um lendário Não funciona Não sei Mas Acho que a princípio É isto Tá bom Dentro do jogo Vocês vão ver Outras coisas A gente vai É Não sei Vamos ver Se isso daqui Aplica Se vai dar certo Não Não saber Não sei mexer Mas a princípio Galera É isto Tá É Esconder Esse centro Aqui a restrição Na exibição É só 40 Porque as vezes Tem muito 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 Mais Pessoas Que ali É tenso É tenso Aqui Não sei se tem A social Controles de combate Atacar após habilidade Modo de combate Automático Clique duas vezes Para você Nossa De combo É sem tempo Controla A opção De auto ataque Após O uso De uma habilidade Ah tá Atacar Após habilidade Aqui Eu não sei Como é que mexe Para a questão De trocar O modo de combate Aqui ó Modo de controle Aqui é o padrão Mas tem o modo A mira livre E a ação de travamento Mas enfim Vamos descobrir Como é que funciona Primeiro Antes de Re-mexer Nos controles Mas isso vai ficar Para um outro vídeo Beleza Então é isso Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui Não dou suporte Galera Tem mais isso mesmo Ah Guido Como é que faz tal coisa Ah meu jogo Tá se entassado Cara Eu não dou suporte Eu só tô mostrando vídeo De como que eu consegui Talvez Abrir o jogo Entendeu Talvez Como o jeito Que eu abri O jogo Não é nada Vai dar certo Ou não vai Não sei se vai dar certo Beleza Então é isso E fui E fui Não sei se vai dar certo Eu não sei se vai dar certo Eu não sei se vai dar certo